A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho, superando muitos desafios. Um novo tempo com mais qualidade de vida, com obras que deixam Patos cada vez mais bonita. Um novo tempo para a cultura, esporte e lazer, com a reforma do Conservatório Municipal, a realização de eventos esportivos e do renascer natalino. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. Pessoal, a gente está aqui na Avenida Tomás de Aquino, aqui na rotatória do bairro Alvorada. A gente vai mostrar para vocês aqui, um animal foi encontrado morto aqui. Provavelmente, um veículo foi tentar fazer a rotatória aqui. Os veículos passam aqui em alta velocidade e teriam subido. Aqui a gente vê umas marcas de pneu que teriam subido aqui nesse local e atropelado um animal que caiu ali na frente. Aqui no local não foi encontrado nenhum veículo. O animal morreu aqui mesmo. O pessoal da prefeitura falou que vai providenciar o recolhimento após o almoço desse acidente aqui na Avenida Tomás de Aquino. Provavelmente, com o almoço mais um soldião e um nem sentidos com o almoço desse acidente aqui no final. Como se esqueceram aqui no local ita? O que é isso?